Você conhece o Máximo? É esse cara, Marcelo Máximo, lá de Santos, São Paulo. Vamos ver aqui as condições do equipamento. R.I.P. 90, o radinho bom. Uma das vantagens desse rádio é o eletreto no microfone. Mas o que é o eletreto? Vamos lá. O eletreto é o tipo de cápsula que vem aqui dentro. É o mesmo tipo de cápsula que é utilizada no telefone celular, só que com proporções diferentes. Inclusive, se você quiser colocar um eletreto aqui de celular, pode também. Não tem problema, não vai mudar nada. É esse tipo de cápsula aqui. É a cápsula mais barata que existe no mercado e, na minha opinião, é a melhor cápsula que existe. Para você ter ideia, todos os grandes equipamentos, e a ESO, Kenwood, Icon, todos usam esse tipo de cápsula. Por quê? Porque ele respeita as propriedades da sua voz. Ele não muda o seu timbre de voz, entendeu? Outra vantagem, você tem aqui Up e Down e Out Squash. O que significa isso? Você, dirigindo, não precisa levar a mão aqui no seletor de canais. Você pode mudar de canal aqui para subir e aqui para descer e ligar e desligar o Out Squash. Quando a gente vê um equipamento com dissipador de calor, principalmente um dissipador de calor desse tamanho, o que a gente imagina? Rádio tem potência. De fato, tem potência. Pode ver que não tem aquela arruelinha de encosto. Esse rádio, nesse modelo, eles reconheceram a necessidade de usar um alumínio mais grosso, um dissipador mais parrudo, porque a placa, a PCB, ela é dupla. Ou seja, se esse rádio fosse igual ao Hanover, ele teria as mesmas dimensões do Hanover. Só que, como a placa é dupla, tem componentes embaixo e em cima, o que melhorou o acondicionamento, o tamanho do equipamento, tendo que melhorar, sim, o quê? A transferência de calor. Por isso que a chapa de alumínio e o dissipador de calor são maiores. E por isso que não tem aquela arruelinha de encosto, que não vale para bosta nenhuma, que nesse rádio aqui eles tiraram, inclusive, do microfone. O RP90 não vem com isso. Vamos aos testes no equipamento. A gente pode mudar a cor do display aqui. Está vendo? Você escolhe a cor que você quer. Essa cor roxinha, acho que é a mais bonita de todas. Essa aqui também. São as coisas que me agradam. Então, vamos fazer os testes aqui. O rádio está aberto, desbloqueado. A gente pode desbloquear aqui. Aperta Emergência, liga All. Está vendo? Se você quiser colocar BR, ele vai funcionar só nas configurações do Brasil. O que significa isso? Significa que você pode utilizar esse equipamento da forma que você quiser. Em caso de fiscalização, você passa para BR simplesmente com esse procedimento. Está ok? Uai, o alemão, eu não entendi. Como é que é o negócio? Você está utilizando o seu rádio lá no canal menos 100 negativo. Beleza. Está lá embaixo, batendo papo. Lá na banda A, 100 e tal negativo. Beleza? Aí você viu que tem uma fiscalização. O que você faz? Desliga, aperta Emergência, liga. Vai passar aqui para BR. Desliga, liga. Quando ele estiver aqui na banda A, olha lá, vai dar erro. Ele só vai funcionar na banda D e na banda E. É simples assim. Lembrando que é você que é o responsável pelo seu equipamento, tá? E é claro que a gente vai fazer um teste geral aqui no rádio. Banda D. O áudio. Todos eles estão abertos. Olha lá. USB, LSB, FM. Tudo está aberto, tá? Tudo aberto. Potência aberta. Portadora. Modo banda lateral. Alô teste, um, dois, três, quatro. Olá. 18 watts. Desculpa, apertei o botão errado. Amplitude modulada aberto. Olá. Está retrocedendo um pouquinho. 7 watts. É um dos poucos rádios que vem, como deve vir mesmo, com a potência em cima. Vamos ver a potência fechada agora. 3 watts. Alô, alô. Testando. A gente fala e ainda cai. Você vê que tem corrente demais ali em cima do versetador. Então vamos fazer um teste aqui nas bandas iniciais, da banda A até a banda J. Vamos ver se esse rádio tem espúrios. Espera aí. Beleza. Vou colocar aqui no modo analisador de espectro. E vamos tocar fogo um danado aqui, ó. Potência total. Olá. Eita, coisa boa. Não tem espúrios. Banda B. Olá. Banda C. Olá. Banda D. Olá. Um pouquinho só. Banda E. Olá. Banda F. Olá. Banda G. Olá. Banda H. Olá. Banda I. Olá. E banda J. Olá. Você pode ver que ele ocupou quase todo o espectro Vamos ver se tem expulso de novo Olá, não tem não Viu só? Vamos ver como é que está a recepção Utilizando o gerador de RF do monitor de serviço Está escancarado demais Vamos ver aqui no modo AM Demais Mas a GC está muito rápido Isso aí a gente corrige Está na frequência ou não está na frequência? Vamos ver aqui no modo AM Está um pouquinho fora de frequência Vamos ver aqui no modo LSB Está um pouquinho fora E no modo USB Temos que acertar isso também Então eu vou começar com os serviços no equipamento Daqui a pouco eu volto e te mostro como que ele ficou Cuidando da parte de arrefecimento agora Já está secando o verniz aqui da PCB Olha o comportamento da filtragem Agora totalmente diferente Primeiro no modo SSB Agora no modo amplitude modulada Perfeito Ficou muito boa a recepção Totalmente diferente Eu acho muito importante esse tipo de serviço pelo seguinte Qual é o instrumento Qual é o instrumento Porta-voz da sua mensagem Porta-voz daquilo que você quer dizer Das coisas que você acha importante Dividir Das informações que você quer passar De todas as informações que você precisa de ouvir É o equipamento É o rádio Então esse intermédio que ele faz É muito importante Por isso que Além da potência Um equipamento tem que apresentar um bom áudio Legível Para que a pessoa do lado de lá Possa se encantar Com a sua transmissão De forma Limpa De forma honesta De forma íntegra O interlocutor Enviando uma mensagem Limpa No bom sentido Do português Da palavra Uma mensagem de verdade Uma mensagem que salva a vida Uma mensagem que faz amizade E ao mesmo tempo Um áudio com qualidade Por isso que eu prezo a qualidade Tem potência E tem qualidade Sem essas duas condições Eu acredito que você não consegue Lograr sucesso Em nenhum tipo de comunicação Por isso que o rádio Ele é um instrumento Que intermedia Ele é a parte mais importante Por isso o zelo Por isso o preparo Ser bem escutado É fundamental Sábado passado Eu fui A uma cidade vizinha Estudar com um grande amigo meu E quando eu cheguei próximo A cidade de Santo Dumont Eu troquei um QSO rápido Com um rapaz Que estava utilizando um equipamento Eu não perguntei qual que era Mas o áudio horrível O áudio muito ruim Sabe aquela modulação Que não dá prazer De você manter o QSO Porque a transmissão do sujeito É muito ruim Tem que melhorar muito Para ficar ruim O negócio estava feio E as pessoas gostam Sabe De gozar com esse tipo de equipamento Com as transmissões horríveis Com transmissões que não dão prazer De a gente ouvir Então quando você tem um equipamento Que ele pode intermediar Uma boa conversa Um bom vocabulário E ao mesmo tempo Uma qualidade de transmissão Você está anos luz na frente Porque você está oferecendo Além das mensagens Que você precisa Às vezes mensagens Que transcendem o rádio Coisas importantes Que podem salvar a vida Até um conselho Você também está emitindo A sua opinião A sua voz E isso tem que ser Claramente Como que eu vou dizer Como que eu vou colocar em palavras Isso tem que ser funcional E esse mecanismo Tem que funcionar A pessoa quando te escuta Ela não pode torcer o nariz O rádio tem que estar perfeito O intermediador Das suas palavras Dos seus sentimentos Tem que estar perfeito Porque os seus sentimentos Eles estão à frente De tudo isso Vamos conferir então Se o equipamento Está na frequência certinha Primeira amplitude Modulada Reset Perfeito Agora no modo SSB Primeiro LSB Perfeito Agora no modo USB Perfeito Perfeito Vamos ver aqui O detalhe da alimentação No equipamento Primeiro No modo SSB Alô testando 1, 2, 3, 4 Alô teste Alô testando Olá Frequência Alô Alô teste Olá Vamos ver aqui então O consumo dele No modo No modo SSB No modo SSB 14 amperes e meio Aí você já imagina a potência que a criança está No modo amplitude modulada Podulada Podência fechada Pouco mais de 2 amperes e meio Com picos de Alô Alô teste Picos de 5 amperes Agora potência aberta Quase 6 amperes Com pico de quase 9 amperes Alô teste Show de bola O rádio está bruto Vamos dar uma medida na potência Aqui no modo SSB Primeiro Alô Alô teste 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô Bagdad 56 watts de potência No modo SSB Agora a gente tem aqui 15 watts de potência Na portadora Com 48.8 watts de potência E AM Olá Olá Alô 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 Teste Show de bola O rádio ficou bruto Como que funciona O arrefecimento automatizado Quando o equipamento Ele alcançar a temperatura De média de 40 graus Ele vai acionar O arrefecimento forçado E a partir disso Ele só vai desligar Quando o rádio Estiver na temperatura Normal de novo Está vendo? O acionamento se deu Na temperatura De 39 graus E agora Quando o rádio Estiver frio de novo Ele vai desacionar Pronto Desligado O serviço de automação Dos coolers Como você viu Ele é um serviço Para pessoas de bom gosto Não é para todo mundo Além de não ser um serviço Acessível a todos Quando você tem um equipamento E você não está Transmitindo Igual o meu rádio está ligado Que desde de manhã Eu fico só no modo RX Está aqui Está vendo? Só com o SQLX acionado Ou RF gain Numa posição confortável Eu deixo ele nessa posição E os coolers Não ficam acionados Imagina ficar ali 7, 8, 10 horas Acionado Sem você Estar transmitindo Então você tem Um desgaste prematuro Das ventoinhas E está jogando poeira Para dentro da placa Mal bem Entra alguma poeira Então Qual que é o ideal? É que eles funcionem Somente quando o rádio esquentar Por isso que eu chamo isso De a cereja do bolo Se você estiver Em um ambiente silencioso Aí você está ali Escutando estações Que estão chegando Com dificuldade E o rádio está silencioso Isso ajuda muito E é de muito bom gosto Esse serviço O equipamento Não tinha espúrios Então vamos fazer um teste Aqui Rapidinho, ok? São várias bandas Vou começar na banda A Show de bola Sem espúrios Banda B Sem espúrios Banda C Sem espúrios Banda D Sem espúrios Banda E Sem espúrios Banda F Banda G Banda H Banda I E banda J Perfeito 100% E é isso aí meu amigo Seu rádio está pronto Exatamente do jeito Que você queria Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Pelo respeito Pela amizade Por tudo que você Representa Para a gente Tá bom irmão Fica na paz Se precisar de alguma coisa Entre em contato Pelo whatsapp Eu sempre respondo Eu posso não responder Naquele momento Mas se eu estiver online Independente da hora Eu respondo Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo